O que é o projeto X? Os regimes, mais precisamente, o nazifascismo. Não esquecendo de quando a gente fala de regimes totalitários, o que os vestibulares, os concursos mais cobram são na Alemanha, nazismo, na Itália, fascismo. Mas a gente tem na União Soviética, a gente tem na Polônia, a gente tem na Grécia, a gente tem na Romênia. Regimes totalitários. E só lembrando, quando a gente fala de... eu vou falar aqui de nazifascismo. São regimes totalitários, na Europa, regimes de extrema-direita. Mas não esquecendo que existem regimes de extrema-esquerda. Existe o totalitarismo de esquerda e de direita. Rapidamente, só para fazer uma diferenciação, vai que em uma próstata pode cair, uma característica dos regimes totalitários de esquerda, uma de direita. Então, só para a gente bater aqui rapidinho. Os regimes totalitários de esquerda, eles vão pregar o fim da propriedade privada. Eles vão ser contra essa propriedade privada. O de direita vai ser apoiado pela burguesia, é a galera capitalista. O de esquerda vai pregar coletivização. Já o de direita, a característica do corporativismo, o Estado interferindo nos sindicatos, principalmente. A gente vai ver isso aqui mais fortemente na Itália, no fascismo, lá de Mussolini. De esquerda, prega o socialismo. E os de direita, o fascismo. Agora vem aqui comigo. Vamos falar um pouco das características. Isso aqui já foi tema de Uége, de outros vestibulares. Eu coloquei aqui para vocês as características em comum, entre o nazismo e o fascismo, para não confundir. É claro que o nazismo tem características específicas. O fascismo, lá da Itália, tem características específicas. Nem tudo que tinha no nazismo, não tinha no fascismo, lá da Itália. Mas essas características são comuns no nazifascismo. O unipartidarismo, ou seja, um único partido, na Itália o fascismo, na Alemanha vai ser o nazismo. Por essa característica do unipartidarismo, eu só vou fazer uma pequena viagem lá no Brasil, que muita gente ainda confunde a ideia de que Vargas, lá no seu governo ditatorial, no Estado Novo, lá de 1937, 1945, muita gente afina que Vargas era fascista. Não. Por quê? Por essa característica aqui. Lá no governo de Vargas, nós não temos um unipartidarismo. Não temos partido nenhum. O partido é Vargas. Não existe partido único. Como aqui. Por isso, nós não podemos dizer que Vargas era fascista. Ah, Paulo, mas ele tinha tendências, ele tinha um certo carinho, um certo apreço pelos regimes totalitários? Até sim. Mas dizer que Vargas tinha um governo fascista? Nunca. Outra característica, o nacionalismo. Aquele nacionalismo exercebado, né? Aquela coisa, né? A nação, a pátria, né? Um líder conduzindo essa nação a grandes conquistas, grandes vitórias, né? A censura, o culto à personalidade, principalmente, né? Hitler e Mussolini. O militarismo, as tropas armadas, o exército, Hitler, a gente tinha a juventude hitlerista, a gente tinha as tropas de assalto, a SA, a SS, são milícias paramilitares. Na Itália, a gente vai ter os camisas negras, aquela milícia paramilitar que vai seguir Mussolini. Então, o militarismo é uma característica muito forte nesses regimes de extrema-direita na Europa. E o romantismo. Isso aqui já que era um vestibular e perguntou muita gente. Romantismo no regime fascista? Sim, que ideia é essa de romantismo? A ideia do herói, aquela coisa maravilhosa. A pátria, a nação precisa de um herói. O cara que vai conduzir esse país às grandes vitórias. Ou seja, o regime, os regimes totalitários, eles não pregam muito a razão, eles pregam muita emoção. Aquela figura do soldado, o herói combatente, as tropas militares. Então, o romantismo é uma característica desse regime de nazifascismo. Vem aqui no cantinho, olha só. Os antecedentes. Como eu disse, cada um tem sua especificidade. Só que para ficar um pouco mais fácil, vamos colocar um antecedente de uma forma geral. Antecedente desse regime nazifascista. Principalmente, o fortalecimento do socialismo. Aí você vai lembrar, lá no finalzinho, no caso da Alemanha, principalmente, no finalzinho da crise de 1929. A crise de 1929, que vai colocar em xeque os regimes democráticos. Regime capitalista, regime liberal. Nesse momento, pós-crise, os socialistas, os comunistas vão ascender no cenário político. Nesse momento, na Alemanha, vai surgir o Partido Comunista Alemão, Rosa Luxemburgo e companhia. Na Itália, vai ter o Partido Socialista Italiano. Depois, vão ter uma dissidência, vão ter o Partido Comunista Italiano. Os socialistas, eles começam a ganhar o cenário político. Nós vamos ter também, tanto na Alemanha, quanto na Itália, a frustração com a Primeira Guerra. No caso italiano, a gente chama de uma vitória mutilada. Ué, mas a Alemanha não estava do lado da Antecedente. A Alemanha, primeiro, estava do lado da Alemanha, depois ela muda. Ela vai para o lado dos Estados Unidos, até assim. Só que a gente diz que a Itália teve uma vitória mutilada. Por quê? Porque a Itália não conseguiu todos aqueles territórios que ela almejava. Beleza? Então, a questão territorial foi um grande problema na Itália. E mais, muitos italianos, a maioria talvez, ela encontre a participação da Itália na Primeira Guerra. Porque a Itália não tinha estrutura para entrar num conflito mundial, como foi a Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra vai frustrar muito o povo italiano. Isso vai gerar o quê? Inflação, vai gerar crise, crise na economia, desemprego. A galera vai ficar revoltada. É mais um motivo para esses socialistas ascenderem ao poder. E, principalmente, na Itália, a Alemanha, pós-guerra, como se chama República de Weimar. Alemanha, a humilhação do Tratado de Versailles. Esse vai ser um motivo muito forte para o regime de Hitler, o nazismo, ascender. Ou seja, um fracasso da República de Weimar. Tem entre muitos. Por que a República de Weimar, a cidade que foi assinada a Constituição? Por que fracassou? Um primeiro motivo, um grande motivo, é que essa República de Weimar aceitou o Tratado humilhante que foi o Tratado de Versailles. O Tratado de Versailles que jogou toda a culpa da guerra mundial na Alemanha. E Hitler vai chegar e falar assim, olha só, povo alemão. Olha a República. Olha como está a Alemanha. Olha que humilhação o povo alemão está passando. Ou seja, vocês já perceberam que Hitler, principalmente, era um cara que falava tudo aquilo que o povo alemão queria ouvir nesse momento. Nesse momento de crise, de desemprego, de inflação, a galera passando fome. Vai chegar um cara, um austríaco, que vai chegar e falar assim, gente, vamos comigo. Eu vou reconduzir as glórias do Império Alemão. Esse cara vai implantar uma verdadeira ditadura na Alemanha. Mas antes de a gente falar mais especificamente do Hitler, vamos falar um pouquinho do caso italiano. Pessoal, falando agora do caso italiano, né? Lembrando que aqui, o objetivo dessa aula é mostrar a ascensão desses regimes fascistas, totalitários. O desenrolar, o fim, o que vai acontecer com esses regimes, a gente vai ver posteriormente numa aula de Segunda Guerra. Eu já falei com vocês que esse boom dos regimes totalitários, especialmente do nazifascismo, eles vão começar a ganhar corpo devido à expansão dos movimentos comunistas. Lembra da Líria Espatarquista, lá da Alemanha, Rosa de Luxemburgo, Esparta, aquele cara lá de Roma? Esses movimentos comunistas vão ganhar corpo. Só que, quem vai ser contra isso? Principalmente a burguesia. Quando os socialistas começam a ganhar o cenário político, começam a fazer uma série de greves, por exemplo. Isso vai ser um pra quê? Pra gigantes empresas. No caso da Itália, nós vamos ter o Bienen Vermelho, em 1919, 1921, onde uma série de trabalhadores vão entrar em greve. Mais de um milhão de trabalhadores entram em greve. Entram em greve, o que acontece com a produção industrial? O que acontece com os grandes empresários? Por quebrar. Esse é um, dois motivos para a galera da burguesia, os grandes empresários, apoiarem quem? Mussolini. Os movimentos fascistas. Que isso? Um monte de comunistas, de socialistas, querendo fazer greve, querendo parar a produção? Não, não podemos. Quem é que vai nos salvar? Mussolini, na Itália, Rita e na Alemanha. Quando a gente fala de fascismo, só uma questão de curiosidade, né? Fascismo. Da onde vem essa palavra? Esse aqui é o símbolo do fascismo. Está muito mal desenhado, né? O professor de história não é muito bom em artes, mas dá pra entender, né? Essas linhas aqui seriam como varas. Fascismo de faço. Feixes. Isso é um símbolo antigo lá da Roma. Qual é a ideia? A ideia é que... Imagina, você pega uma varinha. Uma vara. Você consegue quebrar? Consegue. É fácil. Agora, pega duas varinhas. Você consegue quebrar? Aí, é fácil. Pega cinco varinhas. Você consegue quebrar? Consegue, mas você tem que fazer um pouquinho mais força. Pega 30 mil varinhas. Você consegue quebrar? Você não consegue mais quebrar. Cada varinha representa um cidadão italiano. Todos juntos, pelo Estado, são muito fortes. Ninguém consegue quebrar. Essa é a ideia do símbolo do fascismo. Cada varinha dessa seria um feixe. Seria um trabalhador. Seria alguém, um povo italiano. O machado, que representa o Estado, todos sob a liderança forte do Estado. Ou seja, todos unidos somos mais fortes. Ninguém consegue nos quebrar. Essa é a ideia que o fascismo e o nazismo também queriam passar para a população. Juntos somos fortes. Juntos vamos dominar o Senado. Essa é a ideia de Mussolini. Mussolini, ele vai... Mussolini, que, por mais estranho que pareça, ele fazia parte do Partido Socialista no início. Mussolini é jornalista e tal. Ele fazia parte do Partido Socialista. Ele sai do Partido Socialista por algumas desavenças, principalmente a questão da entrada da Itália na Primeira Guerra, que o Partido Socialista era contra e Mussolini era a favor. Isso faz com que Mussolini rompe, rompa, com esse Partido Socialista e vai começar a integrar no Partido Fascista, o Fácio de Compartimento, lá de 1919. O auge disso tudo vai ser aqui, a marcha sobre Roma, onde Mussolini e os camisas negras, aquela milícia paramilitar, homens, ex-oficiais, fortemente armados, vão marchar sobre Roma. Estão entendendo o que é isso? Isso é o símbolo do poder, o símbolo da dominação. Vitor Emmanuel III, o rei da Itália, faz o quê? Não faz nada. Estão percebendo como o Mussolini já chegou metendo o pé na porta e dominando a Itália? Após essa marcha sobre Roma, o Mussolini vai ser convidado a ser o primeiro-ministro italiano. Só uma diferença entre Itália e a Alemanha. A Itália e o rei não caem. Vitor Emmanuel III continua rei, continua monarquia. Na Alemanha, não. Então, o Mussolini é o primeiro-ministro, mas tem alguém acima dele? Apesar de Mussolini ser o cara que dita a Cheves, tem alguém acima dele. Na Alemanha não tem ninguém acima de Hitler. É Hitler e Hitler. Não existe um rei, não existe um presidente. Na Alemanha, na Itália, sim, existe um rei. Mussolini chegou ao cargo de primeiro-ministro italiano. Para você ver o tamanho da influência do poder de Mussolini, nós vamos ter essa amada lei acervo. Essa é uma lei que vai alterar a Constituição italiana. Basicamente, o que essa lei diz? Olha só, eu, Mussolini, posso ditar as regras do jogo. Ou seja, eu, Mussolini, não preciso responder ao Parlamento. Eu faço a lei, essa lei é aprovada de fim de papo. Ou seja, o Mussolini pegou o Parlamento e botou no bolso. Ou seja, ele está mandando e desmandando detalhe. O rei interferia muito? Não. Existe uma figura do rei. O Victoriano não está lá. Mas quem manda? Mussolini. Na Alemanha, a gente vai ter isso também. Essa alteração na Constituição. Daqui a pouco a gente vê. Outro ponto importante. A Carta del Lavoro, que vai ter influência, vai se inspirar nessa carta. A Carta do Trabalhador. Medidas trabalhistas. Lembrando que o Estado, o regime fascista, está sob o corporativismo. Não esqueça disso. Outro ponto importante também. Isso aqui eu estou listrando para vocês algumas realizações do modelo fascista de Mussolini. Alguns pontos importantes. A questão romana. A questão romana, essa rusga entre a Igreja e o Estado, já vem desde lá da unificação italiana, vai ser resolvida com Mussolini. Mussolini vai perceber, vai enxergar que ele precisa do poder da Igreja para governar. Claro, a Igreja é uma forte alheada. Sempre foi. Vargas vai ter essa visão também. Quando Vargas, lá em 1932, no final de 1931, chama a Igreja para o seu governo como apoio, ele sabe que precisa do apoio da Igreja. Que é forte esse apoio. É por isso que tem essa resolução, que resolve essa ruidão com a Igreja. Vamos ter um tratado de latrão, que vai criar o Estado do Vaticano. E, principalmente, vai tornar o catolicismo como religião oficial. Hitler, Hitler, desculpa, Mussolini, ele vai fazer as pazes com a Igreja. Mais um elo de apoio para o regime fascista. Agora, vamos dar uma olhadinha no caso da Alemanha. A Alemanha, você vai ver que Mussolini era bem mais levo com as outras de Hitler. Em muitos casos, a gente vai perceber que Mussolini imita o Hitler em diversos pontos. Um ponto é uma diferença ainda entre Itália e Alemanha. A Itália, o regime, era antissemita. Aquela perseguição dos judeus e tal. A Itália já não. Só que lá, no final de 1938, Mussolini, ele começa a perseguir alguns judeus. Só para imitar Hitler. Não tinha nenhum fundamento nisso. Para imitar Hitler mesmo, né? Bom, Alemanha. Vamos lá. Quando a gente pensa no caso da Alemanha, a gente pensa logo na crise de 1929. Esse antecedente, se você vai rir muito para a Itália, que a gente vê que o fascismo, o Mussolini, chegou ao poder em 1922. Em 1922, ela não tem crise de 1929. Mas na Alemanha, a gente já tem que citar a crise de 1929. Vai ser no bojo dessa crise que Hitler vai chegar e vai falar assim, olha só, olhe para os Estados Unidos, modelo lindo, liberalismo, capitalismo, crise. Não! A população não tem que ter democracia. A população tem que ser de um governo forte, um líder, o Führer, o condutor, o cara que vai criar o povo, as glórias do império romano e germânico de antigamente. Nada de democracia. Isso é ruim. Precisa de um regime forte. Olha o argumento de Hitler. E ele vai conhecer milhares de seguidores. Muita gente pergunta, poxa, mas vocês, facilmente, vocês vão na internet, colocam lá, discurso de Hitler. Aí você vê Hitler discursando para milhares e milhares. Como é que Hitler atraía tanta gente? Eu já disse isso para vocês. Ele era o cara que falava tudo aquilo que a população da Alemanha, população humilhada pelo Tratado de Versalhes, queria ouvir. Assim, ele vai atrair milhares de seguidores. Outro ponto importante aqui. As eleições de 1932. Vai ser nessas eleições de 1932 que o Partido Nazista vai chegar ao poder. Vai obter a maioria no hashtag. O parlamento da Alemanha. Vão obter 230 cadeiras. Só um parêntese aqui, para falar um pouquinho de Hitler. Hitler, austríaco, que lutou, foi cabo durante a Primeira Guerra, foi condecorado, queria ingressar na Karolibia de Bairrois Ate, não conseguiu, foi rejeitado. Muitos diziam que ele foi rejeitado por judeus. Daí o motivo de Hitler perseguir os judeus em dois motivos. Existem em teorias. Hitler, que vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores, mais tarde ele vai fundar o Partido Nacional dos Socialistas, dos Trabalhadores da Alemanha. Tome cuidado, essa palavra socialista. Ah, como é que o Partido Nacional é socialista? É só para atrair gente. Não tem nada, não tem nenhuma base socialista. É para atrair. Claro que você não pode votar assim, Partido Nazista que mata os milho. Vai atrair quem? Ninguém. Você coloca o socialista para você atrair as pessoas para o partido. Hitler, pensando que estava fortalecido, devido à liderança desse Partido Nazista, Hitler tenta dar um golpe. Eu já falei isso, já bati esse papo com vocês. Lá na sessão do Parabéns, lembra disso? Lá no início do ano que a gente estava fazendo, o golpe de Munique, o pute de Munique de 1933. Em 1933, desculpa, o Hitler chega ao poder, chega a chanceler. Só lembrando que em 1933 está fazendo aniversário, aqueles aniversários redondos. E pode ser que se alguém chegou lá, cobre isso aí. A ascensão de Hitler ao poder. Então, Hitler, pensando em estar fortalecido, pensando que ele teria apoio da população, tenta dar um golpe. Só que ele é preso. O chamado pute de Munique, o pute da cervejaria de Munique, onde a galera se ia um livro, a discutir, fazer reuniões. A galera ainda estava um pouco ansiosa com Hitler. A galera ainda não tinha certeza que Hitler era a melhor opção. Por isso que o Hitler não teve tantos adeptos quanto ele esperava que teria. Hitler vai ser preso. Meses depois, ele será solto. Na prisão, o Hitler lança o seu livro, Meikamf. É nesse livro que ele vai expor as doutrinas nazistas. A doutrina do espaço vital, o arianismo, a perseguição dos judeus, as bases do nazismo. Bom, Hitler, em 1933, chegou ao poder como chanceler. Enfim, Hitler, com zero, chegou ao poder. O Hitler vai lançar uma lei chamada lei plenipotenciada. O que é isso? É parecido com aquela lei de parlamentar. Ou seja, se lança a lei, o Hitler não tinha que responder ao hashtag. Ele lança a lei como seu bel prazer. Ele faz o que quer. Ele manda e desmanda. O parlamento não interessa o parlamento. Quem manda sou eu, Hitler. Lembra aquela lei que eu falei lá do Mussolini? Que ele não responde mais ao parlamento. Ele pode lançar as leis que ele quiser. Hitler vai fazer aqui a mesma coisa. Ele chegou ao poder absoluto. Lembrando que a Alemanha ainda tem o Heidegger, o presidente. Só que isso vai ser facilmente superado. Com a morte de Heidegger, Hitler chega ao cargo máximo da Alemanha. Hitler acumula a função de chanceler e de presidente. Ou seja, Hitler dominou o cenário alemão. É nesse momento que nós vamos ter o início do terceiro Reich. O terceiro Reich que Hitler dizia que iria durar mil anos. Só durou até 1945. É nesse momento que nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento que Hitler vai ferir o tratado, algumas cláusulas do tratado de Versailles. Hitler vai começar a armar a Alemanha. Vai começar a formar seu exército. Vai começar a sua política de anexação. Hitler vai começar a brincar de UOR com o mundo. Pega um território aqui, outro território aqui. Assim nós temos início a nossa Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.